Hoje eu estou aqui pensando em vocês Somente eu sei o desejo do meu coração Como eu queria estar perto e olhar Nos olhos de quem escolhi para amar Por vocês estou pronto a entregar a minha vida Perto ou longe eu penso em vocês Quando se ama não existe o talvez O amor é uma entrega pra sempre De corpo e de mente uma entrega total Eu quero revê-los de perto outra vez A razão da minha vida é sempre vocês Amar e fazer-se amar E sempre caminhar para a reta final Passa o mundo, o amor jamais passará Passa o mundo, o amor jamais passará No fundo do meu coração cada um vai morar Com vocês trabalhei, amei e sofri Agora eu sei que terei que partir Um dia nos veremos de novo na eternidade Perto ou longe eu penso em vocês Quando se ama não existe ou talvez O amor é uma entrega pra sempre De corpo e de mente, uma entrega total Eu quero revê-los de perto outra vez A razão da minha vida é sempre vocês Amar e fazer-se amar E sempre caminhar para a reta final Oh 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 Perto ou longe eu penso em vocês Quando se ama não existe o talvez O amor é uma entrega pra sempre De corpo e de mente Uma entrega total Eu quero revê-los de perto outra vez A razão da minha vida é sempre vocês Amar e fazer-se amar E sempre caminhar para a reta final Oh... 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 Oh...